E as margens de conjunto de favelas, a Linha Vermelha se tornou palco de terror e desespero de quem passa por ali. São 22 quilômetros de extensão na Linha Vermelha que ligam a Baixada ao centro e é a rota do Aeroporto Internacional. Mas, quando o assunto é passar por aqui, a reação é essa. Linha Vermelha sempre foi, né? É perigosíssima, né? É tiroteio entre polícia, bandido, não muda, né? Cenas como essas justificam o medo e a insegurança dos motoristas. Fogo em objetos e pneus, ônibus atravessado, usado por criminosos como barricada e polícia correndo entre os carros à procura de bandidos. Tacaram fogo aqui, ó, na Linha Vermelha. A manifestação aconteceu depois de uma operação da Polícia Militar na Comunidade Parque das Missões, em Duques de Caxias, na Baixada Fluminense. Motoristas relataram que presenciaram troca de tiros no local. Ó, tiro pra caraca, viu? A via chegou a ficar totalmente interditada no sentido Baixada. O protesto causou interdições aqui na Linha Vermelha por quase uma hora. Todos os dias, 90 mil veículos passam nessa via expressa, que corta 13 bairros do Rio de Janeiro. Depois da operação, o policiamento foi reforçado na área. Sete fuzis, uma pistola e duas granadas foram apreendidos e seis pessoas presas. Juntos, os seis presos juntavam mais de 70 ocorrências criminais. Então, assim, em sua grande parte, roubo, tráfico de drogas. Então, tem um efeito importante. Esse analista de segurança afirma que a questão geográfica da via dificulta o patrulhamento ostensivo. As patrulhas vão e vêm, param no acostamento, etc., mas você tem uma dificuldade de troca de turno, se houver, ou de troca de turno, ou de chegada de reforço. Essas características da Linha Vermelha faz com que ela seja muito mais sensível do que a vida do Brasil. Então, assim, vamos lá.